Oi, essa daqui é a minha gatinha, ela se chama Niasha e hoje ela vai contar a história com a gente, tá bom? Eu hoje vou contar uma história de gatinhos, vou contar uma história para a Gabi e para a Ana Júlia. Para vocês mesmo, Gabi e Ana Júlia que estão aí sentadinhas. Essa história se chama Anitta Sabe Contar. Gabi e Ana Júlia, vocês já sabem contar? Aposto que Ana Júlia já sabe, eu acho que a Gabi também deve saber. Vamos ver se a Anitta sabe também? E a nossa Niasha vai ficar aqui, quantos gatinhos será que a Déia tem? Sabe para onde que essa gatinha fica olhando? Fica olhando para uns passarinhos que estão ali na janela. Depois eu vou mostrar para vocês os passarinhos que tem na minha casa. A minha casa tem gatinhos, tem passarinhos e também tem muitas plantas. Espero que vocês estejam vendo. Olha, Anitta tem um gatinho. Olha só, estamos vendo o gatinho da Anitta? Anitta tem um gatinho e um cachorrinho. As pessoas dizem que os gatinhos não são amigos dos cachorrinhos, mas não é verdade. Olha só, o cachorrinho da Anitta adora o gatinho da Anitta. Eu acho que é uma gatinha. O que vocês acham? Pode ser um gatinho de fitinha rosa também. Pode. Anitta tem dois gatinhos. Olha aqui, um, dois. Que fofinhos. E mais outro. Cadê o outro? Quem está vendo? Gabi está vendo? Quem sabe contar? Um, dois e... Três gatinhos. A Anitta tem três gatinhos. Nossa, três gatinhos é muito, não é? Vamos ver. Mas agora são quatro gatinhos muito fofos que a Anitta tem. Vamos ver. Olha que bagunça que esse cachorro faz. Mas ela tem que dar água para todos os gatinhos. Olha lá. Um, dois, três, quatro gatinhos. Não, são cinco gatinhos. Caramba, meu Deus. Cinco gatinhos numa casa de quarentena. Ah, que legal. Olha lá. Cinco gatinhos. Um, dois, três, quatro. Todos na caminha. Olha lá como é que ela fez a caminha. Acho que foi com uma bacia. Botou uma almofadinha. Ah, eles são muito fofos. O cachorrinho. E olha aqui. Cinco gatinhos. Não são cinco, não. São seis gatinhos. Ai, meu Deus. E a mãe deixa ela ter tanto gato em casa. Que legal. Olha lá. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis gatinhos. Essa Anitta tem. Que fofura. Sete gatos a Anitta tem. Não. Sete é demais. Quem está vendo os sete gatinhos? Olha cada gatinho tão diferente. Olha. São bonitinhos. Eles se dão bem com o cachorrinho também. Vou virar a página. Será que vai aparecer mais gatinhos? São oito gatinhos. São oito gatinhos. Vamos contar. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ai, faltou algum. Vamos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito gatinhos e um cachorrinho. Nove. Ai, meu Deus. Apareceu mais um aqui. São nove gatinhos. E todos adoram a Anitta. E esse cachorrinho acho que está com um pouquinho de ciúmes, né? Eu acho. Será que tem mais ainda? Sim, Anitta tem dez gatos. Dez gatos para brincar na quarentena. Bom, vocês não têm dez gatos para brincar na quarentena, mas têm muitos livrinhos para saber, para ouvir as histórias nesse baú das histórias. Olha lá quantos gatinhos ela tem. Gabi, qual gatinho que você gosta mais? Ana Júlia. Ana Júlia, você prefere o cachorrinho? Uau! Pode ser também. Ai, eu acho que vou ficar com a Anitta, que vai ser minha netinha emprestada. Que fofura! Agora vocês vão ver as minhas gatinhas. Olha. A Ani acha. A Ani acha gosta de ficar aqui em cima do negócio da net. Isso aqui é o verdadeiro gatonete. É porque fica quentinho. Ela gosta de ficar aqui. Mas ela está olhando sabe para onde? Hum... Ha-ha! A Déia tem dois gatinhos. Isso mesmo. São duas gatinhas que gostam de olhar. Ai, agora não vai aparecer nenhum, minha gente. Sim, sim. Os passarinhos. Olha lá, olha. Estão vendo? Que fofura. É isso, gente. Mais uma história. Acabou sua história. Quem quiser que conte outra. Amanhã eu vou contar outra para vocês. Tchau! E aí E aí